Olá família, bem-vindo ao meu canal, canal Dentinho Brasil, não se esqueça de inscrever, acionar o sininho, comentar lá nos comentários, qualquer tipo de informação que você precisar, qualquer dúvida, criticar também aceito, é bom, e hoje eu estou aqui família para falar de uma situação que tipo assim, me deixou triste, e me incomodou, muitos falaram, vai à noite, procura à noite, que a noite, sempre anda à noite, pois eu vim aqui à noite, andei e não achei, já tomei minhas precauções, os cuidados, que a gente vai falar sobre isso também, e vamos aguardar para ver se não retorne a acontecer. Alguém deve estar falando assim, Dentinho, mas o que você está falando? Eu vou dar o nome de Pessoinha, vou chamar isso de Pessoinha, é a famosa Largata. Essa semana eu deparei com uma situação desagradável, me deixou triste, porque essa Pessoinha veio aqui, na minha estufa, na minha coleção de orquídea, em três vasos, fez um regaço, perdão da palavra, comeu as folhas da minha orquídea, dá uma olhada. A famosa Largata, que eu dei o nome de Pessoinha, olha o estrago que ela fez em uma noite, e não foi um vaso só não, família, foi em três vasos. Sei que alguém, em algum lugar, deve estar passando pelo mesmo momento que eu, use produtos, tome cuidado com esses produtos, porque eu andei pesquisando, esse tipo de produto, causa algum tipo de doença no ser humano também, proteja, use óculos, use máscara, se cuide, porque a saúde é em primeiro lugar. Tome cuidado com as crianças, se for o ambiente que vá visitar a gente, feche no dia, passe o produto no dia, fique aquele dia fechado, para quando os clientes virem, o ambiente está tranquilo e calmo. Então essa Pessoinha, Pessoinha que falaram para mim que anda à noite, eu vim aqui, passei à noite, procurei e não achei. Tomei minhas precauções, agora vamos aguardar a situação. A famosa Largata, gente, ela fez um estrago em três vasos numa noite, como que pode uma Pessoinha daquele tamanzinho, daquele tamanzinho, durante a noite fazer um estrago. Poxa, ela anda bem, come bem. Essa Pessoinha estava com fome, mas tudo bem, já tomamos o cuidado, todos tomem cuidado, e vamos cuidar, porque a natureza, fica a dica. Não maltrate os animais, cuide da natureza, proteja a natureza, porque a gente precisa dela, é o ciclo da vida, e cuide da sua orquídea. E vamos lá família, se inscreva no meu canal, compartilha com os amigos, mande mensagem, críticas, perguntas, sugestões, que eu vou ser grato. Fica com Deus família, até a próxima! Tchau! Tchau!